Oh, eu sempre estive sozinha Eu nunca escolhi, antes de conhecer Cada hora, você me escolhe Como deixamos sozinha Como deixamos sozinha Você não sabe o quanto eu quis Se eu te abraçar, você sabe Beijar, amar você Você não sabe o quanto eu quis Como se eu te abraçar Só que não, não é padre que não, né? Mas você crê, aí está contigo Oh, meu amor Com você é demais Vem dar o grito da sua glória Que eu mesmo vou dar Eu nunca escolhi, eu nunca escolhi Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca escolhi, eu nunca escolhi Eu nunca escolhi, eu nunca escolhi Eu nunca escolhi, eu nunca escolhi É verdade, vou deixá-lo sozinho Vamos deixar o grito da sua glória Vamos deixar o grito da sua glória Vamos deixar o grito da sua glória Como deixar a luz sozinha? Não pode deixar a luz sozinha Só assim a luz não pode Qual é a luz? Não pode deixar a luz sozinha 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 E a dor sozinha, sem saber ali Somos e sozinhos, mas não é a minha vida Não vou fugir de mim A nossa lua, até o fim Isso é importante, amando pelo amor E a dor sozinha, sem saber nunca mais Não vou viver, um sonho mais Eu só quero você ouvir E a dor sozinha, quem sou é? 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 O que é musicão, bebê?